Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar o meu kit inicial da Avon e a minha primeira caixa. Eu comecei na campanha 15, eu tô muito empolgada, inclusive eu tava falando até com umas meninas aí no YouTube, que também fazem, né, gravação de abertura de caixas e tal, aí eu falei pra elas que eu tava empolgada, que eu era nova, eu tava aguardando muito essa caixa chegar. Então vamos lá, vamos abrir a caixa? Então pessoal, vamos abrir aqui a caixa, como vocês viram tá latadinha, tá? Aqui, saí aqui com uma promoção do Attraction, no caso se você vender cinco colônias, você conquista essa mesa aqui. Achei difícil pra brincar, só. Então pessoal, voltamos com a caixa aberta, tá? Eu tive um pouco de dificuldade pra abrir, a minha caixa veio assim, conforme vocês podem ver. Opa, desculpa, veio assim. E vamos aos pedidos. Muito empolgada, pessoal, com a Avon, que como eu disse pra vocês, eu comecei a revender agora e essa aqui é a minha caixa de primeiro pedido. Aí foram feitos alguns pedidos por clientes, tá? Os que eu não abri são produtos de clientes. Então vamos lá. Vamos ver essa forma de pudim, tá? Pra micro-ondas. Ela é assim, ó. A cor dela é bem bonita. O plástico dela é um plástico molinho. É da marca... deixa eu ver se tem a marca aqui. Bom, não tem a marca aqui, não tô conseguindo identificar. E é uma forma pra micro-ondas. O segundo item é um... a almofada de pescoço da... daquela linha Carro, né? Aquele filme Carros. Ela é bem bonita, tá? Bem macia, bem confortável. Veio também esse... porta-escova. Deixa eu confirmar. Isso. Porta-escova, creme dental e sudo dental. Não vou abrir porque também é de cliente. A cor dele é uma caminha neon. Bem bonita, tá? Veio um... dois... três... e o quarto, musk. Veio também... esse aqui é pra mim. É... o Renew. Ele é um protetor. Que eu vou abrir aqui pra vocês. Ele vem com filtro solar. O FPS dele é de 50. Calma aí, que eu não tô conseguindo abrir. Então, pessoal. Como eu tava mostrando a vocês... Esse daqui é um protetor mate. Tá? É um protetor solar fator 50 FPS. Ele veio meio que vazando aqui. Eu tive até que parar o vídeo pra dar uma olhada, tá? É... bom. Não gostei disso. Da minha primeira impressão da Avon. Esse produto aqui é meu. E o outro produto que eu pedi também de cliente é esse depilador de bulsos, tá? Eu não vou abrir porque é de cliente. Ele é assim. Ó. E ele é na caixa de 30 gramas. Se vocês conseguem... Não sei se a minha câmera vai focar, tá? Ele é de 30 gramas. Também, pedido de cliente, esse depilador aqui. De 125 gramas. Tá? Só que esse aqui é depilador pras pernas. Pode ser usado também na região da virilha, axilas. E esse produto aqui, eu tenho visto os vídeos das meninas aí que postam caixa. Ele tem uma saída boa. Quase sempre ele tá na caixa das revendedoras. Esse aqui também que é um cofrinho. Que eu achei fofo esse coelhinho aqui. Essa bolsinha. Ele é um porta-níquel. É da Color Trend. Também é de cliente. Tá? Não vou poder abrir. Aí veio esse desodorante Rolon. Também que é de cliente da Musk. Também tem uma boa saída. Veio esse Taiwint. Que é um desodorante spray. Veio mais dois deles. Aí veio esse Wide Caltrain. Bom, se a pronúncia não estiver certa, vocês me perdoem. Veio um outro também, Taiwint. O cliente veio essa colônia aqui, Fowray. Golden. Também tem uma saída muito boa. Pelo que eu vi das caixas aí. Esse aqui é a cliente encomendou. O um, um, dois, três, quatro, aqueles brilhos rolete, né? Que se fala da Color Trend. Esse aqui é o Menta. Não sei se vocês vão conseguir. Se a câmera vai focar. Esse aqui é o Menta. Esse aqui é o de Morango. Esse aqui, desculpa pessoal, não é brilho. Eu peguei errado. É batom. Esse aqui que é o brilho de Pêssego. Tá? Eles são assim. Esse aqui é o batom da Color Trend Pop Love. Na cor chocolate. Veio também essa aqui da linha Color Trend. É uma base bastão. Vamos lá. Veio esse brilho lá. Brilho não, perdão. Esse protetor. Pessoal, voltando. A gente tem os catálogos da revista Havon. Esse aqui é Meu Mundo Havon. Esse aqui é Black Friday. Essa aqui é Avon Comigo. Tem essa aqui, Avon Moda e Casa. Da campanha 17. Aí veio mais uma. Veio a Avon Cosméticos. Também da campanha 17. E veio mais uma da campanha 17. E os lápis da Color Trend. São lápis de esfumar. Lápis para sobrancelha. Esse lápis aqui eu acredito que seja o da promoção. Porque não me lembro de ter pedido o lápis azul. Ou também do kit. Não me recordo. Esse aqui também é outro lápis para esfumaçar. A maioria aqui é de cliente. Deve ser um. No máximo que não seja. Aí veio aqui também um corretivo em bastão. da Avon True. Outro batom da Color Trend. Chocolate Amargo. Outro batom da Avon True. Na cor rosa fantasia. Uma máscara de cílio. Super choque. Que é bem famosinha aí na Avon. Vou dar um zoom aqui para vocês. Um desodorante em creme. Sem cheiro. Ele é sem perfume. Também de cliente. A famosinha agora do momento. Que é a Big Style. Que é a máscara que promete não deixar os seus cílios duros. Você pode aplicar ela várias vezes no decorrer do dia. Também é de cliente. Por isso que eu não vou abrir. E uma outra máscara de cílio. Da Color Trend. Que ela também sai bastante. E esse aqui são mais dois batons da Color Trend. Também de cliente. Um é na cor True Star. Esse daqui. E o outro é na cor. Roxo Self. Também esse aqui. E um pó compacto bege médio. Da Color Trend. Essa foi a primeira caixa pessoal. Agora vamos abrir a segunda caixa. ...